Vai fazer uma viagem internacional e está com medo do que pode ou não pode levar dentro da sua bagagem de mão de 10 kg. Saber as regras da bagagem aqui pode fazer total diferença para a sua viagem. Dessa forma você consegue evitar gastos extras, problemas desnecessários e fazer uma viagem bem mais tranquila. Meu nome é Fábio Cassão e eu preparei esse guia aqui, um guia completo sobre bagagem de mão para voos internacionais. Quero trazer aqui regras, dicas, esclarecer algumas das principais dúvidas e mostrar como que eu fiz para arrumar essa mala aqui para 5 semanas de viagens aqui em Buenos Aires. Foi milagre, tá gente? Então bora lá que eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar. Nas últimas viagens que a gente tem feito, a gente tem optado por levar apenas a bagagem de mão, tá? Vamos levar a mala grande, né, para ser despachada. E até agora para o Buenos Aires, que a gente ficou mais tempo, a gente conseguiu, colocamos mais apertadinho lá e deu tudo certo. Até a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que bagagem de mão, mala de mão, mala de bordo é tudo a mesma coisa. São apenas aí nomes diferentes, nomenclaturas diferentes para dizer a mesma coisa, só para confundir a cabeça mesmo, tá? E essa mala de mão é aquela que vai ficar o tempo todo com você. Então você chegando no aeroporto, entrando no avião, ela vai ficar o tempo todo contigo. Por isso que ela tem que ter uma medida certa, porque ela precisa caber em cima do bagageiro lá dentro do avião. E aí a gente vai entrar agora para a nossa primeira regra, que eu considero a regra principal. Então quais são as medidas de bagagem de mão para voos internacionais? A resposta é depende, porque depende de cada companhia aérea. Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essas medidas são padronizadas. Então tanto a Gol, quanto a Latam, quanto a Azul, seguem as mesmas regras. Então ficaria assim, 55 centímetros de comprimento, por 35 centímetros de largura, por 25 centímetros de profundidade. E a mala tem que pesar no máximo 10 quilos. Então esse é o tamanho máximo, então pode, tudo que for para baixo disso pode, você pode levar uma mala menor, tá? E agora em caso de outras companhias aéreas, é importante você consultar. Porque tem companhias aéreas que falam que 8 quilos, outras que são 7 quilos, outras as medidas são diferentes. Então a dica é, vai comprar passagem? Acesse lá o site, verifique as regras, verifique as medidas, para você não passar nenhuma dor de cabeça durante a sua viagem. Muito menos ter que ir gastar extra para despachar a bagagem. Então três dicas importantes sobre as medidas da mala. A primeira delas é que mesmo ela tendo um peso, no caso dentro do Brasil é 10 quilos, eu nunca vi no aeroporto eles pesando a mala de mão. Pode ser que alguns aeroportos aconteçam, até se você já tiver visto, deixe aí nos comentários que eu quero saber, estou curiosa. Mas eu nunca vi pegarem a mala de mão e pesarem para conferir o peso. A segunda dica é em relação às medidas. Então as medidas sim, vocês precisam seguir muito a risca, porque já vi de acontecer no aeroporto, eles utilizam um molde para verificar as medidas, se estão dentro do padrão. E caso não estiverem, você vai ser obrigado a despachar a mala. Neste caso você vai ter que pagar, tá? Para despachar. Então é melhor evitar isso. A terceira dica, que até foi uma dúvida que me perguntaram em um outro vídeo, sobre as rodinhas. Se as rodinhas entram, fazem parte das medidas. Então sim, elas fazem. Quando for medir lá os 55 cm de altura, você tem que lembrar de contar as rodinhas também na sua medida. Eu posso levar a bagagem de mão mais o artigo pessoal? E a resposta é assim, tá? Então vocês conseguem levar a bagagem de mão que eu mostrei, por exemplo, mais uma bolsa ou uma mochila, de preferência de vocês. Algumas companhias aéreas, se você acessar lá o site, você consegue ver as regras desse item aqui. Mas geralmente ele não pode passar de 4 kg. Inclusive, se você quiser levar também aqueles travesseiros de pescoço e mais uma blusa, por exemplo, na mão, você consegue tranquilo. Em relação ao peso, eles são separados. Então tem o peso da bagagem de mão, que é lá 7, 8 ou 10 kg. Mais o peso da mochila, tá? Então o fato de você levar a mochila não vai interferir no peso da sua bagagem de mão. Mas fique atento com um detalhe. Algumas companhias aéreas, para poder diminuir o custo da passagem, poder vender passagens mais baratas, acabaram removendo a bagagem de mão do ticket. Principalmente lá em casos na Europa, que é bem comum esses bate-volta entre países, você consegue então comprar passagens mais acessíveis, mas sem a bagagem de mão. Ou seja, você só levaria daí a mochila nas costas. Eu vi que a Latam aqui começou a fazer isso também. Então cuidado na hora de comprar a passagem, de verificar se a bagagem de mão está lá inclusa. Vai aparecer lá escrito no site. Também o artigo pessoal. Outra dúvida muito interessante que apareceu no outro vídeo é em relação à mala de mão. Se ela é obrigada a ser neste formato de rodinhas. Então não, você pode levar a mala que você quiser. Se você quiser levar essa mala, ok. Se você quiser levar aqueles mochilão grandão, ok também. Ou então aquelas malas laterais, tipo de academia, vocês podem levar. Então vocês que escolhem, desde que respeitem essas medidas de 55 por 35 por 25, lembrando de conferir daí em cada companhia aí. Agora vamos para as regras. O que pode ou não pode levar dentro da sua bagagem de mão para voos internacionais. Eu já vou falar, inclusive vou mostrar aqui alguns itens que eu trouxe na viagem, que as pessoas têm bastante dúvidas. Mas antes, já se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like e me conta nos comentários se esse vídeo está te ajudando de alguma forma. Então o que vocês podem levar na bagagem de mão? Roupas, calçados, acessórios, notebook, documento. Tudo isso vocês conseguem levar sem problemas. O que vocês precisam prestar mais atenção em voos internacionais são com os líquidos, tá? Então, por exemplo, esses três aqui vocês não podem levar, porque esses dois têm 200ml e esse aqui acho que tem 150ml, se eu não me engano. Então para voos internacionais você só pode levar até 100ml. Então você pode levar 10 potinhos de 100ml, totalizando aí 1 litro. Se você quiser, por exemplo, você pode pegar o seu shampoo ou condicionador e colocar em frasquinhos menores. E daí colocar dentro dos plastiquinhos transparentes com lá, que lá abre e fecha. Eu vou colocar um exemplo aí na tela. Durante a viagem a gente vai aprendendo muita coisa também. Perguntando, pesquisando, passando perrengue e até mesmo tendo objetos retidos no aeroporto. Já perdi já algumas vezes desodorante, tá? E foi bem triste. Então, por exemplo, esse desodorante aqui não pode em voos internacionais. Agora eu quero mostrar para vocês o que a gente trouxe na nossa bagagem para passar aqui 5 semanas na Argentina. Tem alguns itens aí que geralmente as pessoas têm dúvidas, né? E a gente veio em dois. Então a gente veio com duas bagagens mais duas mochilas. Então algumas coisas eu acabei colocando na mochila do meu noivo, porque não coube na minha, mas foram pouquíssimas coisas. Então vamos lá que eu quero mostrar o que a gente trouxe. Então essas foram as roupas que eu trouxe. Como a gente veio no período de outono, então não tá nem muito calor e nem muito frio, acabei trazendo aí um pouco de cada coisa. Só as blusinhas que eu acabei trazendo um pouquinho mais. E por incrível que pareça, todas essas roupas couberam na minha mala, gente. Tenho um moletom que veio na mala do meu noivo e uma jaqueta daí que eu trouxe no corpo, porque no avião eu sempre passo frio. Eu trouxe também um secador e uma chapinha. São dois produtos aí que geralmente vocês têm dúvidas. Eu também já tive dúvidas, enfim. E cabendo na sua mala você consegue trazer sem problema. A única coisa que vocês precisam verificar é a voltagem. Por exemplo, aqui em Buenos Aires a voltagem é 220. Então sempre verifiquem antes de trazer pra ver se é compatível. Mais um detalhe é de lembrar de verificar a tomada, tá? Então, por exemplo, aqui em Buenos Aires a tomada é esses risquinhos tortinhos. Então a gente trouxe também esse adaptador, que é um adaptador universal. Você compra em várias lojinhas lá no Brasil, mesmo tem. E daí é só você pegar, né, o nosso tomadinho aqui e encaixar e dá pra usar sem problemas. Isso é mais uma coisa que a gente trouxe e que fez bastante diferença aí na viagem. Então eu trouxe o meu perfume. Como ele é de 50ml, consigo trazer ele sem problemas. Em relação ao desodorante, eu trouxe o desodorante Rolon, né? Porque eu já aprendi a lição que aerosol não pode, principalmente se for acima de 100ml. Sempre gosto de trazer, né, eu faço skincare de manhã, enfim, trago nessas amostrinhas. Fica bem mais prático de carregar. E eu sempre gosto de trazer essas bolsinhas também. Então fica muito mais fácil de ir encaixando aí nos cantinhos da mala, tá? Então eu tenho essa, por exemplo, de skincare. Essa com medicamentos. Então, principalmente quando você vai viajar pra fora do Brasil, é importante levar alguns medicamentos que você possa estar precisando na viagem. Esse daqui com maquiagem, tá? Eu uso pouca maquiagem, então é pequenininha mesmo. Cuidado com as bases líquidas, porque entra na contagem, né? Então se tua base for acima de 100ml, você pode perder ela na sua viagem. E também esses itens, geralmente as pessoas têm bastante dúvidas. Então, ó, eu trouxe gilete, trouxe cortador de unha, trouxe pinça, trouxe alicate, trouxe um kit costura. Então tudo isso, assim, você consegue trazer, desde que seja pequenininho. Até uma tesourinha sem ponta que eu trouxe. Em relação ao shampoo e condicionador, a gente acabou não trazendo, porque como a gente já fica bastante tempo aqui, a gente acabou optando por comprar. Então esses daqui que eu mostrei, a gente comprou aqui. Até inclusive achei uns preços bem acessíveis aqui em Buenos Aires. Até quando você vai fazer, assim, viagem, às vezes de 7, 10 dias, vale a pena comprar, dependendo, tá? Porque acaba ganhando aí bastante espaço na sua mala. Pra otimizar espaço, então eu sempre gosto de viajar com o maior tênis no pé, então o que ocupa mais espaço na mala. Sempre viajo com uma blusa também. E eu gosto de sempre levar uma mochila, uma bolsa maiorzinha pra poder distribuir os itens. Assim a gente acaba ganhando espaço também. Então tudo que você pode levar na sua bagagem de mão, você pode levar aqui na mochila. Então vai de você aí fazer essa distribuição. E é isso gente, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a arrumar a sua mala de forma mais tranquila e segura, tá? Deixa nos comentários se esse vídeo realmente te ajudou e se ficou mais alguma dúvida aí. Deixa seu like aqui nesse vídeo. E já se inscreve aqui no meu canal que eu tô sempre compartilhando aí dicas de viagem e de planejamento também. Agora eu quero saber de uma coisa. A minha praia é viajar e a sua, qual é? Bora que viajar é muito bom, né? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.